E aí geral, aqui é MC Nex, sou da Zona Leste, Itaí Paulista, sou da Liga do Funk Meu propósito aqui é fortalecer a Dilma na segurança, saúde, educação, paz, sabe por quê? Nós somos da comunidade e através dela nós temos isso tudo, sabe o que é? É a galera, e eu vou mandar assim ó, não é moral? E o bagulho tá pesado, MC Nex manda assim, tô fechado, embrasado, e eu vim do Itaim E o bagulho tá bem louco, e aqui é Liga do Funk Tu embrasou, aqui é Liga do Funk Tu embrasou, aqui é Liga do Funk Sabe por quê? Quem tem um plano conciso, investe a camisa por essa nação Vai melhorar a saúde, gerar mais trabalho e educação Ela que sabe o que faz, investe na paz com segurança Gera trabalho, saúde e segurança Dilma, Dilma, o nosso voto é certo Dilma, Dilma, acredita no povo Dilma, Dilma, a Liga do Funk Dilma, Dilma, está com você de novo Olha só quanta coisa mudou se você comparou, viu, crescimento Gera mais trabalho, saúde e investimento E o bagulho é pesado, MC Nex manda assim Fechado aqui em Itaquera Zona Leste, Itaim, Dilma, Rousseff é nóis